Deixa eu pegar aqui e dar o root para o Benoni para ele conseguir abrir a câmera e o microfone Pronto Pronto pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer Boa noite Benoni, tudo jóia? Tudo jóia Estamos ansiosos pelo seu tema, vamos fechar o dia com Kubernetes Era para ser no ano passado, não deu, aí a gente colocou Exatamente Tudo bem, deu certo, deu bom Bem-vindo ao Experience, é você e a galera Boa apresentação aí Benoni Ok Primeira coisa pessoal, provavelmente eu não vou seguir com a câmera todo tempo aberto Pessoal, porque a minha internet está ruim depois desses temporais Eu estou fazendo um desastre de recovery na casa também, eu nem estou no meu escritório Que eu estou improvisado Então até para ver, o pessoal que estava apresentando já estava dando uma travada para mim Então para evitar problemas aí, provavelmente eu vou estar fechando a câmera para fazer uma apresentação mais fluida Quem quiser mudar lá no view, lá em cima, no seu próprio zoom aí Ou se o pessoal aí, o Daniel, etc, quiserem dar uma mudada aí no visual para ficar Relaxei a apresentação Fiquem à vontade aí, tá pessoal? Obrigado aí, Gabriel Obrigado ao pessoal que me conhece, que eu tenho um mundo pequeno, tem pessoal que me conhece aí Então eu vou passar aí para a apresentação, começar aí para a gente já estar um pouco passado aí Porque o pessoal foi começando depois, a gente começa um pouquinho depois também É normal, a gente sabe quem participa aí de eventos, sabe como é que funciona, né pessoal? A gente vai arrastando um pouquinho para todo mundo conseguir fazer o que tem que fazer Bom, vou aqui encerrar o vídeo então E vou começar aqui o compartilhamento Vou tentar fazer assim para que fique o maior possível E se não estiver sendo exibido, vocês, por favor, me avisem Vou tentar fazer uma exibição mais direta aqui de browser mesmo, tá? Para fazer a apresentação aqui No princípio eu vou ficar nela aqui uma parte do tempo Então, pessoal, primeira coisa Essa é uma apresentação aí de alta disponibilidade, escalabilidade com Kubernetes na produção Eu acredito que muitos de vocês já têm experiência com Kubernetes Hoje em dia ele é uma ferramenta amplamente utilizada aí para a infração de containers E já está há muitos anos no mercado Então, aqueles que não têm conhecimento, busquem a informação Tem uma quantidade gigante de informação aí disponível, tá? Eu vou me basear isso aqui no estudo de caso, tá? Real Esse não é um caso específico de um cliente, mas sim de vários anos de experiência A gente adotou o Kubernetes desde o início, nos primórdios do Kubernetes Então a gente tem uma experiência bem ampla com o Kubernetes, tá? E a gente utiliza o Kubernetes em produção Em ambientes de clientes de produção, tá? De uma forma realmente alta disponibilidade e escalabilidade Para diversos tipos diferentes de aplicação E nós agora vamos fazer aí um apanhado disso Para quem não conhece aí, né? A nossa empresa aí é uma empresa que ela está começando a atuar agora no Brasil Nossos clientes são de fora do Brasil, tá? A Caner DevOps, ela não atuava no Brasil até então Nós estamos começando a abrir uma frente para atuar no Brasil Nós começamos ao contrário, começamos fora do Brasil Esse cliente, um dos principais clientes desse caso aí É um cliente do Silicon Valley na Califórnia E para quem quiser conhecer um pouco mais de mim Me procurem aí, né? Benoel Bittencourt no LinkedIn Fiquem à vontade para me adicionar Tá, pessoal? Eu também vou seguir aqui com mais alguns contatos já Então nós temos aí alguns contatos meus Se quiserem procurar o nosso website canerydevops.com Eu posso acontecer de eu misturar algum inglês aqui no meio Mas muitos de vocês fazem a maioria das coisas em inglês O meu caso é esse há muitos anos Então se eu mandar alguma coisa em inglês Eu pergunto que eu esclareço Eu vou tentar converter grande parte da apresentação Que está em inglês também, algumas coisas para português, tá, pessoal? Não se preocupem quanto a isso O foco aqui é fazer ela em português também E aí tem alguns contatos no meu LinkedIn Meu e-mail profissional direto E o nosso website aí Para quem quiser conhecer melhor o que a gente faz Então vamos seguindo adiante aí Bom, o foco aqui vai ser mais ou menos Num stack bem simples, tá, pessoal? Simples, mas que é uma stack poderosa Que oferece muita coisa hoje em dia, tá E quais são as coisas se considerar Se tu quer fazer com que o teu ambiente em produção Seja um ambiente mesmo resiliente, escalável E com alta disponibilidade, tá Logicamente que GitHub não é preciso mencionar, né Mas para aqueles que estão acostumados a fazer a automação também Do Terraforma pelo GitHub Essa é uma das opções, né A gente vai estar usando aqui um exemplo com a AWS Podia ser GCP, podia ser Azure Poderia, tá, pessoal? A gente está usando aqui também Prometeus e Grafana Mas a gente vai comentar sobre eles Então só para ter aí alguns Algumas coisas simples aí Para vocês se guiarem das tecnologias, tá? Mas claro, que sempre envolvem outras coisas pequenas aí na volta Como o caso do Helm, que não foi citado aqui E outros que a gente vai estar dando uma olhada aí Que nós utilizamos amplamente, tá? Nós temos aqui, então, um exemplo Eu espero que vocês consigam enxergar bem É muito difícil de conseguir colocar um diagrama de nuvem Dentro de um slide Vocês devem saber disso já, né, pessoal? Eu realmente estou aqui numa luta aqui Para conseguir realmente demonstrar isso Por isso que eu estou usando esse compartilhamento de tela No estilo o maior possível, tá? Só para demonstrar, sim, o que seria um diagrama aí De uma nuvem, vamos falar assim De uma arquitetura em nuvem, né? Onde nós estaríamos utilizando aí o Kubernetes, tá? Eu vou começar aqui dando uma rápida explicação Porque a gente vai revendo algumas coisas aqui, tá? Mas assim, normalmente é muito comum Se tu administra muitas nuvens Ou muitos clientes Que tu tenha o teu mini cluster, né? Onde tu também pode utilizar os benefícios do Kubernetes Para rodar e centralizar coisas como Referente a CISD A Infrastructure as Code Há também monitoramento Alerta Notificações Além de coisas como Logging, né? Fazer a parte de Concentração de logs De clientes e outros mais É comum ter um cluster de Kubernetes também Que seria esse primeiro item aqui Acho que vocês conseguem ver meu ponteiro aí Tá correto? Estão conseguindo? Se não estiverem conseguindo, por favor Me avisem aí que eu Que eu dou um jeito aí, tá? Ok Conseguem, então Aí nós temos aqui, então Um exemplo Onde nós temos um mini cluster de Kubernetes aqui Para a gente usar nossos próprios tooling Nosso ferramental Para que a gente possa atender os clientes E aqui saindo desse retângulo azul Nós teríamos assim Já um exemplo de uma nuvem aí Onde a gente está usando aqui novamente Pode ser qualquer Cloud Provider Nós temos experiência com diferentes Cloud Provider Também A gente está utilizando aqui um exemplo Da AWS E do EKS Que nós vamos estar usando Um cluster managed Tá? E Nesse caso aqui seria O cluster de aplicação É uma divisão muito comum Ser feito isso aqui em produção Tá, pessoal? Dividir um cluster Somente para a aplicação Fazer uma VPC Logicamente tudo De uma forma segura Dentro de uma VPC E sem expor Endpoints do Kubernetes Nós costumamos ter aí Mais de uma availability zone Como vocês podem ver E às vezes mais até de uma região Tá? Isso é uma discussão Que depende do teu cliente Cada caso É um caso Esse estudo de caso O cluster multiregional Normalmente ele envolve Mais clusters Ele envolve Uma teracidade maior E ele envolve Um custo maior Muitos Hoje em dia Optam Muitos clientes Optam por não fazer Multiregião Fazer apenas Multi-AZ Tá? Então aqui seriam As subnets privadas Pra que tenha aí Exemplo de nodes Aqui é um exemplo De um cluster Resumindo Esse cluster Você podia ter Seis nodes Ou poderia ter Dez nodes Ou poderia ter três Como aqui tem Dividido em Em redes privadas Né? Uma quantidade De acordo Com o teu dimensionamento Tá? Aqui logicamente É um exemplo Bem simples De como os usuários Acessam isso Pela internet Né? Normalmente Publicação de DNS No Hotfit Tree Aí tu pode usar Aí tu pode usar Aí também White News De Load Balancer Utilizar aí Security Groups E até o WAF Um WAF próprio Ou um modo security Tá achado No Nginx Ou um WAF Da própria AWS Né? Fica muito a critério Aí de cada um Dessa estrutura E novamente O custo Sempre hoje em dia É um fator Muito importante Na escolha Dos clientes Também Na hora de oferecer A solução E aí no caso Load Balancer E por si Normalmente Um Nginx A gente usa aí Um Nginx Ingress Normalmente Na AWS NKS Que roda também Dentro do próprio Kubernetes Já nesse nível aí Passando pelo Load Balancer Da AWS E aí nós temos Normalmente Uma Uma VPC De gerenciamento Para que não Se dê acesso Para aquelas pessoas Que precisam ter acesso Para administrar DevOps Ou até algum Developer Que tem que Fazer alguma interação Dentro do cluster A gente utiliza Best on hosts Dentro de uma VPC De gerenciamento E faz aqui Um VPC Peering Entre a VPC De aplicação E a de gerenciamento Isso aqui É um conceito Amplamente utilizado Em produção Tá pessoal Porque também Normalmente Os compliances De segurança Exigem Essa espécie De divisão E cortar Esse acesso direto Deixar atrás VPCs E mesmo Assim Não dar um acesso Direto Nessa VPC Então normalmente O pessoal Usa aí Os administradores Os devops Os engenheiros De resiliência Eles usam aí Uma VPN Para conectar Numa outra VPC E dessa VPC Eles usam aí Os antigos Jumpers Os hosts De jump Ou best on hosts Para aí então Se conectarem Na VPC De aplicação Ou na VPC De dados É comum É comum É comum ainda Dividir Na VPC De dados É muito comum É muito comum Porque normalmente Às vezes O pessoal Quer uma divisão Porque também Vai usar ainda Dentro Uma VPC Que vai ter Submets Privadas de RDS De database De serviços Também Gerenciados Pela AWS Ou bem como Também poderia ter Um cluster De Kubernetes Aqui Dividido Em três Diferentes Zonas De disponibilidade Para que a gente Possa rodar Na nossa própria Info Nossos próprios Bancos de dados Dentro do Kubernetes Mesmo Logicamente De uma forma Stateful De uma forma Que a gente vai fazer A retenção Dos dados E não tão efêmera Que normalmente É nas aplicações Então normalmente Coisas que a gente Faz aqui A gente costuma Usar Terraform Porque Por vários motivos Que eu vou montar Já em seguida No slide E também A gente tem aí Charts Para fazer os Deploys Do que seria A parte toda Básica Da infraestrutura Quando a gente Depoia o Terraform A gente não Depoia só o Kubernetes A gente depoia Já um conjunto Um kit Um tooling Padrão Uma extensão De métricas Do Kubernetes Outscaler Issuer De certificados Se for usar Um Let's Encrypt Em vez do ACM Certificado Apenas AWS Do domínio Um external DNS Para fazer a publicação Automática Desses Endpoints Conformas as aplicações Vão criando No Nginx Um Fluent D Um Grafana De montamento Para containers Normalmente utilizado Muito o Fluent Bit Hoje em dia também O Lock O Lock Aqui é uma coisa Bem recente Que a gente está usando Para os logs No Grafana Nesse cliente Específico E o Prometheus Que trabalha muito bem Em conjunto Com o Kubernetes Com o Grafana Com o Nginx Ingress Que é uma escolha Também bem tradicional No ambiente Da AWS Um pouco mais fora Do GKE E do GCP Logicamente Tu pode usar Diversos serviços E conectar Esses serviços Juntamente Com esse teu cluster Através de VPC De subnets E até de Endpoints Seguros Para que tu possa Fazer comunicação Com outros serviços Fora do teu Kubernetes Ou Entre as próprias VPC Com VPC Peering Ou Com outros serviços Da AWS Existem diversas formas Para isso Seguindo daqui adiante Só para dar Um zoom um pouco melhor Aqui no diagrama Que também é É comum Hoje em dia A utilização De trânsito VPCs Essas VPCs Normalmente Assim quando a gente Vai usar um serviço Terceiro Como no caso De um cliente Antigo Onde a gente Trabalhava com o FinCEN Que é um órgão Do governo americano Que faz uma espécie De auditoria De transações financeiras E bancárias Normalmente acima De 10 mil dólares E aí tem que ser Enviado Essas informações Entre a instituição Financeira No caso aí A Nice Act Mais Que é uma empresa Que faz Um serviço De segurança E de Contrafraudes E outras coisas Para muitas instituições Financeiras Empresas Norte-americanas E nesse caso Normalmente a gente Tem essa VPC de trânsito Que a gente Conecta De acordo Com as VPCs Necessárias De dados E etc Para que possa Fazer realmente Exportar Enviar dados Receber Receber E conectar Com outras Empresas De uma forma Segura Sempre isolando Ao máximo possível Cada ambiente Como eu falei Normalmente por causa De segurança Quando envolve O mundo financeiro Principalmente Na produção Também Por questões De dados De usuários E assim por diante Não vamos Se aprofundar Logicamente Segurança Aqui Mas Isso aí É muito importante Que tenha Esses conjuntos Que quando Tu cria Já na produção Pensando Que tu vai precisar De teu ferramental Que tu precisa De uma VPC De gerenciamento Que tu precisa De uma VPC Para aplicação Para dados Que precisa De uma de trânsito Tu já Automaticamente Cria Um ambiente E tu vai Conseguir fazer Depois Que ele participe De um PCI DSS Um compliance De cartão de crédito Um compliance De SOC 2 E assim por diante Dos muitos Que existem Na parte de segurança Porque tu já Fez pensando nisso Tá pessoal Então Vamos seguindo aqui É comum Utilizar Ambientes De multi-cloud Híbridos Como a gente chama Hoje em dia Uma parte Da tua Nuvem rodando Ali Num data center Num premise Uma parte Rodando Na AWS Uma parte Rodando Na Alibaba Na GCP Na Digital Ocean A gente pode escolher Sabores Hoje em dia A gente sabe Que tem bastante Oferta Que é bom Porque Oferta E demanda Também Faz a concorrência E faz um preço melhor Para todos Tanto para nós Profissionais Como para o cliente Para que a gente possa Realizar um bom trabalho Para um custo bom E normalmente O que normalmente É a decisão Aqui Eu vou fazer Mais manúvel Eu vou fazer Mais Quantos master Eu tenho que ter Aqui no caso De usando AWS EKS O master O control plane Vamos falar Ele é gerenciado Pela A própria AWS Pelo EKS E no caso E no caso De multi AZ Isso pessoal É meio que padrão Agora multi Região Multi master Multi AZ É meio que padrão Agora multi Região E multi Nuvem Multi cloud Provider Aí Ou híbrido Aí é uma questão Que tem mais a ver Com O quão larga É esta Aplicação E quão Grande É o teu cliente É uma Large enterprise É um pequeno negócio Não vai ter multi Região Não vai ser híbrido Ele Small medium business Ele não vai ser Uma nuvem gigante Agora Se tu vai fazer Um streaming Pensa no Netflix No Spotify Pensa numa coisa assim Tu vai ter sim Multi região Tu vai ter sim Às vezes A questão híbrida Porque tu não dependa Somente de uma nuvem Também Não dependa somente É difícil cair Toda uma 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 região É Mas aconteceu Já algumas vezes A gente sabe disso Da AWS também E algumas outras Cloud providers De ter vários serviços Dando problema Lá Para o Sist1 Em North Virginia Que é muito utilizada E no Brasil Também pela latência Você baixa Para o Brasil E o custo Em relação A botar direto São Paulo Então aqui Nós temos Por exemplo Essa demonstração Que o mais comum Hoje em dia É multi-AZ A não ser que O teu cliente Tenha uma exigência De latência E tenha uma exigência Seja uma aplicação Que tenha Um large scale Uma aplicação Muito grande Um streaming Que precisa de Além de latência Está distribuído Muito bem E aí A gente acaba Ultrapassando isso Mas hoje em dia A maioria do pessoal Opta Por ter uma nuvem Mais enxuta E por um custo E o multi-AZ Se tornou mais tradicional Hoje em dia O multi-AZ Com lógico Multimaster Tu não pode Depender de cair Uma zona de disponibilidade Uma availability zone A AZ E cair tudo Tu precisa estar sempre Em duas ou mais AZ Recomendável O Kubernetes Sempre a três No mínimo Principalmente Para a produção É comum O Terraform Na Infrastructure Code Hoje em dia Pessoal Esse aqui é um exemplo Apenas Da utilização De um módulo Que é muito Tradicional Hoje em dia No Terraform Buscar Os módulos Oficiais Ou os módulos Aqueles Muito bem estabelecidos Na comunidade E confiáveis Para que tu Não tenha que reinventar A roda E ainda vai reinventar A roda quadrada Aí é pior ainda Então O negócio Às vezes É buscar Aquela informação Eu sei que muitos Aqui que faz Percode O pessoal Está usando muito AI também Então Hoje em dia A gente busca O bar de lá Da Google A gente busca O OpenAI O chat GPT Para fazer o auxílio Também Não só Programaticamente Nas aplicações Como vocês fazem Percode Ou explica o código Que o cara escreveu Há 5 anos atrás Que eu não sei Nem que linguagem É essa que ele usou Aqui Então a gente tem Toda essa facilidade Uns 5 anos 10 anos A gente pega Legas Tem 20, 30 anos De aplicação E até para explicar Um código Então esse percode Está comum No Terraform Ele também está disponível Na maioria Das AI Hoje em dia Também é uma boa dica Para quem usa Visual Studio Depende do teu Do teu editor Se tu usa VI Ou se tu usa Nano Isso não vem ao caso Mas se tu é Muito old school Se tu é mais moderno Independente disso Tu tem soluções Que podem te auxiliar E o Terraform É a nossa opção E o porquê Que ele é a nossa opção O Terraform É a nossa opção Porque ele Ele é Ele é agnóstico No sentido Ele tem vários Disponíveis Vários provedores Que nós podemos utilizar Ele tem muita documentação Ele tem muitos modos Ele já está Numa versão Já mais oficial Não tão beta Como já foi no passado E ele suporta E ele suporta aí Como a gente está comentando GCP Azure Esses Esses Trabalhos Que a gente faz Por exemplo Num desse exemplo Do cliente Do Silicon Valley Que é um cliente De tecnologia Também Que é um cliente exigente Ele suporta O AWS EKS Que era uma escolha Também aí Top down De leadership Na época Quando a gente começou A trabalhar com esse cliente Três anos atrás Então E além disso Eles tem uma forma Muito simples De gerenciar Workgroups De gerenciar Nodegroups Para que tu possa Fazer até Updates E outras coisas E além disso Também Uma curva de aprendizado Muito simples E uma forma De tanto trabalhar Automaticamente Até criando O CSD De terraform Parte de testar O teu CSD Quando vai modificando Automatizar Isso Que nem sempre É uma opção Também Se o cliente É pequeno E tem poucos Clusters Às vezes É feito manualmente Também é muito fácil Trabalhar manualmente Dar um terraform Applier Um terraform Planner Tudo muito simples De fazer E para quem Já é mais técnico Já vem mais de cloud Como nós ainda estamos aí Também aí Com Mais de 13 anos De cloud Trabalhando Computação em nuvem E DevOps Desde os primórdios Quando se falava em DevOps Mais como uma cultura E não como Toda essa Essa estrutura Que já virou um job description Como a gente diz Se virou job description Não é mais cultura Não é um debate filosófico Mas é praticamente Hoje em dia Um negócio Empresas especializadas Como é o caso da nossa E muitos outros A gente entende Que hoje em dia Para quem é técnico Um terraform Ele é um emo Ele é uma linguagem Que Para a pessoa técnica Vamos dizer Não para todos Ele é human readable Ele pode ser lido Então Realmente eu estou fazendo Uma tradução direta Aqui Para o pessoal Que não Tem aí Uma noção de inglês Também não sai prejudicar Na apresentação Então o que eu estou falando É o que está no slide Além disso aí É muito fácil No terraform Se dividir As coisas que está fazendo Um exemplo Aqui desse trecho Aqui do código Por exemplo Esse pedaço Daquele código Aqui especificamente Onde eu teria A VPC de aplicação E o cluster De Kubernetes A gente divide Simplesmente Lá pelo ambiente Por exemplo Seria Uma pasta Exemplo Aqui Um exemplo Dá para fazer isso aqui Isso aqui é Neston Tem mais de mil maneiras De se fazer Essa organização De código Como tem na hora De escrever uma aplicação Tá pessoal Então aqui é um exemplo Muito comum Que é Ter ali dentro Da pasta Do terraform Do teu cliente Ali da empresa Um envis ali Esse envis pode ser Arquivos De environment Ou pode ser Pastas Diretórios De ambiente Development Que é a produção E lá dentro Daí tu tem Espécie de réplicas Cópias desse código Ou tu pode passar Esses valores De uma forma dinâmica Também para o terraform E aí no caso Tu tem ali por exemplo O back-end Que é lá onde vai ficar O teu stage do terraform Lá no próprio No S3 bucket Que é uma forma comum De armazenar o stage Do terraform Remoto Dando um lock Num DynamoDB Para não acontecer De dois Sobre-escreverem E quebrar O processo Executando Ao mesmo tempo E também Por exemplo Aqui o exemplo Da VPCDKS Aqui ó VPC Application VPC Seria VPCDKS Põe numa pastinha Lá também O código todo Do terraform Para te aplicar Aquilo individualmente E depois O próprio cluster Do Kubernetes Aqui tu faz A parte de rede VPC Subnet E aqui tu faz O próprio cluster E também Já aproveita Para ter O Helm Aquelas coisas Que são úteis Para te deporar Sempre Que é um Prometeus Que é um Grafana Em alguns casos Pode ser um Elasticsearch Com Kibana Então tem vários Flavors Vários sabores Do que o pessoal Gosta de depoiar Como ferramenta DevOps E SRE Para o padrão Dos clusters E aqui a gente tem também Por exemplo Separado Halt 53 Por causa do que? Porque é muito comum O pessoal Botar às vezes juntos E isso aí É uma coisa Que não se junta Certificado de domínio Com infraestrutura Porque Nem sempre Tu vai querer Destruir um domínio Quando destruir um cluster E assim por diante O certificado Então normalmente A gente costuma fazer isso De forma separada também Apesar de ser uma coisa Simples É uma dica boa De manter Tá pessoal Aqui por exemplo Outro exemplo Da VPC de Database É a mesma coisa Somente uma outra pasta Dentro da estrutura Lá do teu código Lá dentro do Visual Studio Code Ou da tua preferência Novamente Onde tu tem lá O código do Terrafora Da VPC de Database Route Tables Peerings Alguma coisa relacionada Um outro EKS Cluster Especificamente Database Ou o código do RDS Lá do Postgres Do Maria Da escolha de vocês lá Então dividindo aqui Um pouco o desenho Para ver como ficaria Essa estrutura Naquele slide Que eu mostrei Um pouquinho antes Que seria mais ou menos Aqui Essas pastas Que vocês estão vendo Aqui Essa divisão Que vocês estão vendo Ali também Assim como os módulos Dividindo também E os environments Para o development Que é a produção E assim por diante Então esse exemplo aqui Agora passando aí Já um pouco mais adiante O que é importante Principalmente quando se pensa Não só em development Que é a E usar a Kubernetes Para a produção É saber que É muito importante Ter uma infrastructure As code Para que a gente possa Aplicar isso Para que tu possa Fazer também Um scale manual O que é feito De forma muito simples No Terraform Tu bota ali O instance type Que tu quer da AWS Por exemplo Ou do instance type Lá da GCP Ou da Azure São nomenclaturas Nomenclaturas diferentes Estâncias com Nomenclaturas diferentes Via Terraform Via Terraform Via EKS Mas sim Participou O autoscaling group Aqui No caso da AWS E a capacidade máxima Quantos nodes Eu posso ter Fazendo com isso Qual é o mínimo Acho que a gente não vai ter Um mínimo de um Aqui é um exemplo Só E um exemplo De instância E o bom Disso aqui É que a gente pode Atualizar Por exemplo Trocar a versão Do Kubernetes Trocar o tipo De instância Trocar a quantidade De nodes De uma forma Muito simples On the fly Sem downtime E tudo pela Usando Infrastructures Code No Terraform Que é a nossa Opção Já testada Diversos clientes Há muitos anos Também Em produção Umas coisas Que são importantes Dizer O Kubernetes Ele não é infinito Um cluster De Kubernetes Ele tem limite Tudo tem um limite Nada escala Infinitamente Assim como nada É 100% seguro Não entrando Novamente Em detalhes Filosóficos Ou teóricos Mas sim Teorizando Apenas Na base Um cluster Ele pode ter 5 mil nodes Para vocês entenderem Um pouco de limites Quando pensam Em Kubernetes Para produção Ele pode ter 150 mil ports Ele pode ter 300 mil containers É container Rodando Para caramba Se é Docker Se é Rocket Quem vai Arquestar Esses containers Eu digo É o Kubernetes Mas a Engine Que vai rodar O container D Atualmente Não tem Docker Engine No Kubernetes Atualmente É o container D Que roda Os containers Docker Por exemplo E Nesse caso 300 mil É muito Container rodando Dá para segurar Uma porrada De usuários Bem dimensionados Mas assim Na prática A gente não Costuma usar Mais de 500 nodes Num cluster Mas daí Só 500 nodes Aí fica ruim E se eu realmente Estou cuidando Netflix Não Um cluster Tu pode ter Multi cluster Quantos clusters Tu quiser Node groups Com 500 nodes E tu vai dividindo Até 10 mil 20 mil Inclusive ultrapassando Esses 5 mil nodes Que é uma limitação De cluster Porque daí Tu vai ter vários clusters Com vários nodes E aí a coisa Começa a dizer É infinito Não Se tu tentar Gerenciar uma coisa Infinita Se torna inviável Essa é a verdade Tá pessoal Por mais automação E monitoramento Que tu tenha Então Tu tem que saber Dimensionar isso Muito bem Para que na hora De escalar Não só a infra Também escale a equipe De acordo Tá pessoal A razão Tá pessoal Para isso É que assim O cluster Tem que ser funcional Tem que ser eficiente Do ponto de vista Também Do DevOps Da administração Do engenheiro Que vai estar cuidando Daquele cluster Como eu falei Definir cotas E limites Corretamente É essencial Mesmo que tu respeite A limitação Dos 500 nodes Tá Para que tu possa Também Não fazer Um oversize Não fazer um cluster Absurdamente grande Que sai gastando dinheiro Sem precisar É muito importante Definir bem isso Até no nível Do pod Do deploy Eu digo Tá pessoalmente O deploy Comanda aqui O pod Dependendo do que Tu vai fazer Se é um deploy Se é um Stateful set Assim por diante Tá Aqui Uma das opções Tá Muitas opções Que a gente tem Na hora de pensar Isso é muito importante Pode não parecer Mas é Na hora que tu vai Definir O teu cluster O teu cliente Se ele já existe Se é um greenfield Onde tu vai fazer Tudo e nisso Tu pode definir Ou se é um brownfield Uma coisa que já existe Tu tem que ir lá Reestruturar Fazer o código Da infraestrutura Entendeu Tu tem que saber Muito bem Você quer um Super mega cluster Gigantesco Tu quer um Uma coisa Com várias Clusters pequenininhos Com pequenas instâncias E separados Tu quer um cluster Por aplicação Por aplicações Tu quer por ambientes Por environments Tipo Que é a produção Isso é uma coisa Que confunde Muitas pessoas Tá pessoal Existe prós e cons Não existe Nenhuma matemática Específica Para isso Tá pessoal O que existe É o fato Que Se vocês Superdimensionarem Uma coisa Vocês não conseguem Gerenciar Corretamente Mas o custo É baixo Porque tu põe Tudo lá dentro Tá Agora As resiliências De ter um cluster Só Vamos supor Jogar toda A development Que há em produção Aqui dentro Não é uma coisa Que a gente faz Por segurança Por gerenciamento Por R-back Por a confusão Da administração Que seria isso Dentro Todos eles tem Prós e cons Aqui facilidade Em administrar E eficiência Do custo E aqui Dificuldade Se tu usa Coisa muito pequena Porque tu tem Muito clusterzinho Muito código de infraestrutura Tu tem muita coisa Para administrar Mas ao mesmo tempo Tu tem resiliência Porque cada cluster ali É uma coisa Normalmente assim Nesse âmbito Aqui do meio O por ambiente E o por aplicação É aquele carrinho Branco Do top gear Ele não é o mais rápido Também não é o mais lento E assim por diante Ele é o médio Ele é o branquinho Ele é o cara Que vai te dar Uma forma De administrar De fazer custo De resiliência De segurança Da melhor forma possível Ambos são amplamente Utilizados Então normalmente A aplicação Para produção também É estar separada Num cluster Por ambiente Mesmo que tu separe Por aplicação A gente costuma separar Por ambiente Somente aquele De produção também Tá pessoal Normalmente por segurança Por quem vai ter acesso Por informações Serem verídicas ali Não ser Informações de teste E assim por diante Informações reais de usuários Às vezes até Informações financeiras De cartão de crédito E etc Se for Algum financeiro Então assim Consideração Para clusters grandes Tá pessoal É assim Essas que eu já falei Antes né 110 pods Por node Isso aqui tem que Tem que ter a ver ali Com quantos enais No caso da AWS Tu tem Placas de rede Para que tenha ali também Subnets Cortadas da forma correta Que possam supertar Esses pods Senão tu não consegue Atingir isso Tá pessoal Então E aí Atingindo esse máximo Por node Tu terias Teoricamente 5 mil nodes Que ninguém usa Em produção Somente né Se divide esse cluster Em 500 nodes No máximo Às vezes até Um pouco menos Para que tu possa Ter um pouco mais De administração Vai ter um pouco mais De trabalho Ali vai Mas ao mesmo tempo Tu vai ter mais resiliência Mais eficiência No cluster E menos problemas Também Tá Então Tu pode escalar Facilmente Qualquer cluster Adicionando Removendo node Então isso é muito fácil Vim infrastructure Code Porque a gente já conhece Terraform Sabe o que eu estou falando E também Não é à toa Que ele é amplamente Utilizado Aqui tá Pessoal Coisas que tem Que tomar cuidado Vai subir Coisas na AWS Por exemplo No GCP Na maioria das nuvens Tu vai subir Achando que vai chegar Na metendo 500 nodes Isso não vai acontecer Tu tem que já Te antecipar Quantos nodes Tu vai utilizar Já pedir as cotas Inclusive Quem já pediu Sabe como é Por exemplo Cluster de GPU Ah Eu tenho que rodar Simulações 3D Conversando demais O que pra mim Funciona melhor Com GPU Dependendo Do core Da NVIDIA E outras opções Então eu tenho que pedir Essas instâncias Em uma determinada região Para que eu tenha Elas disponíveis Na hora de Eu fazer Minha infrastructure Code E rodar meu terraform Senão não vai nem funcionar Porque tu vai ter Um erro que tu nem sabe Qual é Por quê Não tá subindo O teu cluster Porque a tua cota Ali Tipo distância de CPU Por exemplo Ela é Sei lá 250 V CPUs E se tu não Bampar Não aumentar Aquilo ali Tu não vai conseguir Subir teu cluster Então isso é uma Uma preocupação Que tu tem que fazer Já antes Né Pra que tu não Não se perca Né Na hora de Tentar subir Tuas coisas Ficar perdendo Tempo Porque as vezes Buildar um cluster Grande Toma bastante Tempo E Nessa tua produção Precisar de um Auto-scaler Maior Tuas cotas No provedor De nuvem Tem que suportar Aquilo Tá Outra consideração Aqui ó Control plane Pessoal Control plane De produção De cluster Grande Tá pessoal Ele não é Um control plane Padrãozinho Aqui no caso Mesmo que a gente Estava falando DKS Ele costuma Se dimensionar Sozinho Mas tu pode Escolher gerenciar Tu pode Escolher gerenciar O teu próprio Kubernetes Na AWS Também E gerenciar Inclusive Teus masters Não só O teu work group A gente chama Worker Esse node group Né Das aplicações Do database E assim por diante Mas o master Aquele que controla O Kubernetes Né Que tem lá O Cube Control Manager Que faz ali O A conversa Com o Que vale Do ETCD E toda aquela Parte Que a gente Que é o core Do schedule E a simbria Do core Do Kubernetes Funcionando Né Que chama o schedule Que chama o demais E mantém Também o estado Do cluster E tenta manter Aquele estado Atualizado E manter ele Né Qual o node Que está falhando Qual o node Que pode receber Pod Qual os pods Que não tem A quantidade correta De pod E tudo isso Que a gente já sabe Que é O orquestramento Do Kubernetes De forma mais básica Falando Né Não vou entrar No detalhe Do Kubernetes Aqui Né Teria que fazer Um só de Kubernetes Nesse sentido Tá E Sabe que Kubernetes Hoje em dia Tem muita coisa Então A gente está resumindo Aqui Tá pessoal Outra coisa Não Não é tão comum Fazer Mas se pode sim Balancear A carga Entre diferentes Os Outload Balancer Do teu Provedor De nuvem Para balancear Essa carga Do control Planner Do master Principalmente Se tu gerencia Ele Se não Normalmente No EKS Gerenciado Finalmente Tu não Tem Isso E eles Costumam Por isso Que o EKS É muito Utilizado Assim como Opções Similares De EKI São muito Utilizados Por que? Eles costumam Fazer muito bem Essa parte Inicialmente Master Se não Fizerem Faça Você mesmo E aí Um dos cuidados Importantes O ETCD Tá pessoal Ele costuma ser Um serviço Muito simples Que as vezes Está presente Ali Com três réplicas Rodando Nas diferentes Três zonas De aviabilidade Ou dez réplicas E as vezes Mesmo que tenha Um cluster De dez nodes Espalhado ali Em quatro zonas Em três zonas Tu tem três ETCD rodando Tu tem que dimensionar O terceiro ETCD Para que ele rode E segure Uma pancada De um cluster De 500 nodes Ele não vai ser Três réplicas Rodando Que vão te dar Essa segurança Tá pessoal As vezes Tu tem que também Ir lá E fazer O teu dimensionamento De TCD Mesmo que alguém Esteja cuidando Se tu está cuidando Tu mesmo Do teu master Saber fazer Essa dimensão De dimensionamento Corretamente Tá pessoal Que não é uma coisa Que se amplia Automaticamente E as vezes Se tu vê Que o teu provedor Também está falhando Na parte gerenciável Dele Tu vai ter que fazer Isso tu mesmo Depende do provedor Para provedor Tá pessoal Tu vai ter que testar Para não afundar A tua produção E se tu tiver que fazer Isso mesmo Dimensione muito bem O teu ETCD também Que é aquele Que a gente conhece Lá dos recursos Estados E assim por diante Do cluster Que é copiado Entre nodes E assim por diante Para poder manter Essa informação viva Atual E disponível Para todos Nodes Do cluster Ed-on Pessoal A gente sabe Que botar mais coisa Ampliar Coisas no Kubernetes Até métricas E outras coisas Que não são aplicações Como a tua aplicação Rodando Mas sim Aquela coisa Que tu coloca Lá no No kubesystem Lá no Aquele tipo de coisa Que são ed-ons Pessoal Aquilo ali Normalmente Tem um jeito Diferente de limitar Tem que ficar muito esperto Ali tá pessoal Porque aquilo ali Pode subir Quando tem um cluster gigante Até de Não digo 500 De 100 nodes 200 nodes Isso pode subir muito Até o próprio Como eu falei O ETCD Pode já começar A gargalar E também Esse tipo De aplicação Pode começar A ficar problemática Para fazer um monitoramento Um log Alguma coisa assim E aí Tu vai ter Esse problema Que vai ser o que? Esse Essa aplicação Que seria Às vezes Até uma ferramenta Só tua Ali Para fazer algo De estar Estarvando um node E começar E causar problemas De até vir Estarvar Um cluster Que na produção Quem já Teve que enfrentar Umas situações Mais críticas Sabe Quão complicado Isso pode ser Tá pessoal Então São coisas simples São Mas sempre bom Lembrar pessoal Tem que dimensionar Recursos Tem que dizer O que que tu tá pedindo E qual o limite Que pode ocupar O que o Berenice A gente costuma fazer Pede a mesma coisa Que vai usar no máximo Se a aplicação Consome bastante Ou Pede a metade Daquilo que tu vai usar 50% Se eu quero Se eu quero 128 Eu peço 64 O request Para quem não sabe É aquilo É aquilo Que eu quero disponível Para poder mandar Aquele pod Para lá Para ele começar A funcionar E o limite É aquele máximo Que aquele pod Pode ocupar Dentro daquele âmbito Do node Ou do namespace Lá Onde ele se encontra Tá Aqui Simplesmente Exemplos De como poderia ser Feita essa limitação Isso aqui Influencia muito Também No autoscaling Seja Um Um Vertical Pod autoscaling Horizontal Pod autoscaling Se tu já começou Fazendo um monte Pod de aplicação E depoendo tudo Sem dar limite Para nada Tu já começou Errado E aí tu vai ter Que refazer isso aqui Tudo de novo Só para te poder Depois criar um HPA Um VPA ali Que eu vou chegar Já nesse assunto aí Como a gente Começou Depois Uns bons minutos Tá pessoal Essa apresentação Provavelmente Ela vai passar Também Esses bons minutos Que a gente perdeu No início Que até a gente começar Que foi em torno De uns 20, 25 minutos Então Infelizmente Vai ser Mais ou menos Nesse Começo um pouquinho Depois Termino um pouquinho Depois Eu peço desculpas No caso E que o pessoal Me avise Se não for possível Também E o que a gente Pode fazer Novamente É porque eu comecei Depois mesmo Mas eu estava Meio que Programadinho Para terminar Em tempo Para que eu possa Cobrir a maior Parte dos assuntos Que eu gostaria Aqui Então aqui Nós temos Aqui A limitação De CPU Os mais comuns CPU Memória E storage E storage Efêmero Do pod Aquele 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 storage Ali que tu Vai subir Um volumezinho Ali E tu vai Depois matar Aquela aplicação Ou deletar Aquele pod Aquele deploy Aquele namespace Seja lá E tu E tu vai Também Perder Aquela Informação Porque tu Não precisa Reter Ela Então Normalmente Isso aí Tu pode Tudo limitar Com requests E limits E também Tem os estendidos Hoje em dia Tu pode Estender Os ressources Básicos Criando Custom Resources Criando Custom Definitions CRDs Criando Uma série De coisas Onde tu pode Por exemplo Até vir Até um Resource Ter o que tu criou Programaticamente Falando Até Muitas vezes Até no nível De Golang E tu pode Ter ali Por exemplo Uma métrica Tua Que tu pode Utilizar Para fazer Um limite De GPU De rede E assim por diante Tá pessoal Sempre importante Que o Kubernetes Ele é muito extensivo Tá pessoal Não ache que Só não tem Não tem Morreu o assunto Não Depende do Quão É necessário Né E fazer Aquele velho cálculo Que quem já faz Mais Scrum Mais Kanban Mais Sprint A gente já sabe Como é que funciona Se vale realmente A pena E o tempo Que vai ser tomado E o custo Disso Bom Na prática Tá pessoal O request Limits É aquilo Que eu já acabei De comentar O máximo Que tu pode Utilizar É o Limits O request É aquilo Que tem que estar Disponível No Node Para ele ser Esquedulado E enviado Para aquele Node Senão ele vai Para um próximo Node Que tenha disponível Aquilo Que tu definiu Como mínimo Às vezes Pode se definir Os dois igual Se a aplicação Ele consome Sempre muito Aqui Normalmente O monitoramento Grafânico Assim Ajudam tu A identificar Essa parte Aqui Tá pessoal Então por isso Que é bom Já subir No Terraform Com esses Com esses Com esses Ferramentais A estratégia Adicional De gerenciamento De recurso Aqui tá pessoal Isso aqui É uma coisa Também Que é um pulo Do gato Principalmente Para produção E vamos Supor Assim Vamos Supor Que tu Tem um cluster E tu Loca espaço Para o pessoal Subpod A aplicação Do teu cluster E domínios Lá Porque o pessoal Não quer subir A infra deles Tu tem O teu Kubernetes Que tu Aluga Para aquelas Pessoas Que deployam Lá Entendeu Pode ser GPU Pode ser CPU Pode ser Uma aplicação Mais consumível Em memória Uma database Hoje em dia A gente pode Definir Huge pages Por exemplo Também Como um request Resource Um custom Um exemplo De custom Aqui Então tipo assim Resource Quotas Limit range Por exemplo Botei esses dois Aqui eu botei um exemplo Ele te ajuda A definir Por exemplo Por namespace Então vamos supor Que tu não Delimitou Um determinado Deploy teu Que ele pode Consumir no máximo Daquela aplicação Para o pod E para a réplica 7 E ele sobe E começa A estar Aval o node Para isso não acontecer Tu coloca Um submecanismo Como um resource Quotas Ou um limit range Onde tu vai dizer Que esse namespace Tem uma cota Vou falar cota Seria a melhor Forma de dizer isso Como teria uma cota De consumo De uma VM Mais A moda Virtualização Hypervisor Aqui Essa cota Mesmo que o pod Se perca Não tenha um limite Ele vai bater Nessa cota Por exemplo Daquele namespace E aí tu vai salvar Então o namespace Do cliente lá Empresa exemplo Não vai ultrapassar A cota Que eles estão te pagando Para ultrapassar Então isso aqui É um lugar Que muita gente Não sabe É muito comum Não só em produção Como o development Que é assim por diante O limit range Ele faz Basicamente A mesma coisa Aqui Só que eles trabalham De formas diferentes E a prioridade Não preciso dizer Está meio que subentendido Aqui Ele vai priorizar Quais os pods Que pode usar O recurso Entre os outros Para que aquilo Não starve Para a aplicação Que realmente É a mais prioritária Então Lembrando aqui Gerenciamento de recursos É crucial Para a eficiência Da operação Do cluster E a performance Da aplicação Escolher Limites e requests Apropriados Baseados Nessa aplicação O que é necessário E dos recursos De monitoramento Utilizados Para garantir A otimização Da utilização Dos recursos Sem Nem botar Coisas demais E também Sem destarvar Nenhuma das outras Aplicações Isso é importantíssimo E aí o monitoramento A observabilidade Como a gente fala No âmbito mais global Envolvendo mais coisas Do que só monitoramento Ela te dá isso De uma forma Que tu pode ver Graficamente Ou numericamente E aí Tomar melhores decisões Nessas cotas E também Naquele tipo De limite Mais básico Do Kubernetes E aqui Normalmente Puro namespace Aqui é um exemplo Simples Por exemplo Aqui eu tenho Um resource Cota Aqui teria Um namespace Dev environment Cota Por exemplo E aí eu estou Dizendo que Esse aqui é o máximo Que aquele namespace Vai ocupar Aqui no mesmo Limitando aqui Tanto o request Quanto o limit Que nem a gente Faria lá Num deploy Que passaria Por replica set Para os pods E também Limitando o número De pods Número de services Config maps Então tudo isso Se por exemplo Tu é um Não uma pessoa Que está buildando Para um cliente Que vai utilizar Uma rede Um produto próprio dele Uma aplicação Própria dele Mas tu está Hospedando Várias pessoas Num Kubernetes Que vários clientes Várias empresas Utilizam Ou vários times Que trabalham De formas Squads Separadas E precisam De independência De cost center De budget Isso é uma estratégia Bem legal De usar nos namespaces E aqui por exemplo A mesma coisa Também Isso muito usado Em produção De larga escala Também O limit range Também Assim como o resource Cota Trabalha muito De forma similar Só duas kinds Diferentes Aqui o namespace Seria Productive Várias limits Um exemplo E estou limitando Aqui a CPU A memória Tanto No request Quanto nos limits O que é o mínimo O que é o máximo Para que Eu possa ter Disponível O que eu preciso Naquele node E também não starve Um node Porque um pod Ali não tem Seu limite Definido E aí você já sabe O que acontece Bom Aqui Logicamente Se tu tem O autoscaler E o cluster Começa a ver Que a CPU Está subindo Antes Trabalhamente Vai aumentar Para aquela definição Até onde O teu custo Suporta A definição de custo Ela é muito Também Relativa Porque pode ser Simplesmente O pessoal Que está usando Isso aí Está levantando O servidor De 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 LOL Para 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 a própria Empresa Do Battlefield Para DICE De Code De Call of Duty Servidor de jogos O pessoal está pagando Ou pagou Por aquilo Então o custo Diz Que basicamente Seria Essa regra Que enquanto o pessoal Estiver pagando Eu estou escalando Eu não vou botar Um limite baixo Eu vou botar Um limite máximo Porque eu recebo Por aquilo O pessoal ali Está fazendo Uma atividade Que Rende Gera um valor Em contrapartida Dos recursos Utilizados Então O teu limite Ele não é um limite De fato Entendeu É o limite Do que tu sabe Que vai funcionar Da tua infraestrutura De acordo Com as tuas instâncias E Com aquele máximo De 500 nodes Efetivamente falando Para ter eficiência E evitar Uma série De problemas Que podem acontecer Então aqui Por exemplo Vamos supor Que tu está Já definido 50% De CPU E a média De consumo Dos nodes De CPU Tu vai Escalar até 10 Aqui tem um limite Provavelmente não tem lucro Essa aplicação Então normalmente Se limita mais Dessa forma Tem um teto E aí é muito simples De fazer Por exemplo Aqui é uma linha De comando Muito comum Que o IBCTL Utilizada Tá pessoal Para fazer esse tipo De coisa Mas Ela traduzida Seria mais ou menos Isso aqui Ela aplicada Se tu for lá E der um Cube CTL E dissesse Get Aqui no caso HPA Esse HPA aqui Pelo nome dele PHP Apache E der um Menos O Ali Output YAML Ele vai te dar Isso aqui Se tu copiar Isso aqui Por exemplo Aqui tem o Generation Tem os status Alguma coisa Foi aplicada Nesse exemplo Muita coisa Eu fui copiando E colando Para poder ter Uma apresentação Rápida Para você Você tem que reinventar A roda Então Se tu utilizar Isso daqui E retirar O garbage Que vem ali Um timestamp Um generation Não sei o que E tal E copiar E dar um Cube CTL Create Ou apply Ali Se tiver que modificar Ele vai gerar Exatamente Esse Mesmo Resultado Aqui Desse comando Tá Com o Cube CTL Apply Menos F Num YAML Desse É basicamente Isso aqui Tá pessoal Então Sempre importante Salientar Que aqui Tu pode ser bem mais Desse Até onde diz Status Tá pessoal Aqui ó Porque daí Aqui já está Meio que existente Então aqui É uma forma De ver Que isso aqui Programaticamente YAML Como vocês sabem Muito human readable Para a maioria das pessoas Já trabalha aqui Mesmo em diferentes Cloud Provider Diferentes Ferramentas Stacks Tá muito acostumado Já com isso aqui Assim como É bem mais fácil De ler Por exemplo Que um Um JSON Que não fosse Preed Por exemplo Ou um XML Desorganizado O YAML Ele é muito simples Nesse ponto Tá Bom Aqui falando De autoscending Tá pessoal Um Dos tipos Aqui que se pode ter É tu estabelecer Uma métrica CPU Memória Até uma métrica Custom GPU Utilization Por exemplo E aí tu checa Essa métrica E aí o vertical Pod Autoscale Ele joga Esse Essa mudança Tá De CPU E memória E ele vai lá E faz o que? Ele cresce verticalmente Como tu cresceria Uma VM Em nível de CPU E memória Ou tu cresceria Um Servidor físico Fazendo um Hotswap Botando mais memória Mais processador Ou mais storage E assim por diante Lá no teu Fibre channel No teu Fibre zoning Tu poderia fazer Isso aqui Justamente fazendo Um Um VPA Um arquivinho Que vai dizer assim Se Chegar a esse limite Dessa métrica Tu aumenta Por exemplo A CPU Dele De 500 Mil CPU Para 1000 Mil CPU Ou A memória Lá dele De 512 Para 1 Gig E aí Tu pode fazer Isso também No efemeral storage Como eu falei Aqueles exemplos Que eu dei antes Isso é um Vertical pod Autoscaling Como se estivesse Escalando um servidor Físico Como se estivesse Escalando um servidor Virtual Mas tu faz No nível de pod E aí tu tem também O HPA Onde tu consegue Fazer isso aí Da forma Horizontal Como se faz Também na vida Física e virtual Tu poderia Estar escalando Através de uma métrica O pod Horizontalmente Que daí Basicamente é Aplicar Isso normalmente Contra um deployment E fazer com que Aquele réplica Controller E aquele réplica Sete Cresça em número De pods Para suportar Por exemplo A demanda Do pessoal Que está chegando No Brasil Às 18 horas Em casa E aí O Amazon O Prime Video Ou a Netflix Pula lá Para cima De usuários E aí O que era Por exemplo Sei lá 10 mil pods Vira 100 mil pods E aí E aí Tu tem Que ter Um horizontal Pod Auto Scaling Para fazer Isso Em vez De aumentar O recurso A CPU E a memória Daquele pod Verticalmente Tu aumenta Vários pods Com a mesma CPU E memória E balanceia Essa carga Através Daquele esquema Que eu mostrei Antes no diagrama Entrando ali Pelo load balancer Do caso aqui A WS E aí Caindo no load balancer Interno Do ingress Do Nginx E aí Passando para o service E o service Distribuindo E balanceando A carga Para os pods Novamente aqui O mesmo exemplo Tá pessoal Tem aqui Alguns pods E aí O Ravica Controller Aqui Novamente Os controllers São todos Gerenciados Pelo Cube Controller Manager Tá pessoal Não consigo O Cube Let E outras coisas O Cube Controller Manager É um cara Que está lá No control plane Faz parte Da estrutura Dos masters E ele Faz esse Gerenciamento De todas Todos os controllers Que eu possa imaginar E também Ele é Passivelmente Envolvido No estado No state Do próprio cluster Juntamente com o etcd E outros mais Não é uma coisa só Que coordena tudo Tá Se tu for Olha a fundo O Kubernetes Ele é muito mais complexo Do que parece A primeiro momento Tá Aí normalmente É só um exemplo De auto scaling Aqui horizontal Né Onde aí Está crescendo O número de pods Aí para suportar Por exemplo Uma carga aí De um horário de pico Ou de requisições Ou de número de usuários Assim como tu queira Determinar Então aqui Nós temos aqui O metric server Tá Pessoal Que É bem comum Tu pode ter As métricas Estendidas Já Do próprio Kubernetes Onde tu pode ter Um kubimétric Estendido Que já é comum Está disponível Ou tu pode criar Custom Tá E fazer também Aí o cluster Auto Scaler Quem é o cluster Auto Scaler É o cara Não é o que Escalo pode O vertical pod Auto Scaling Que é o IEMO Não é um horizontal pod Auto Scaler Que também é o IEMO Que tu aplica Não Ele é um cluster Auto Scaler Ele também é um pod Rodando E esse pod Conversas também Com Auto Scaling Group E ele tem As permissões Necessárias No teu provedor De nuvem Para que ele possa Fazer o aumento Do número De nodes Para suportar O aumento Do número De pods Tá Então tu Cresce Horizontalmente Em pods E horizontalmente Em nodes Dentro do teu cluster Do teu node Group Tá Esse é o cluster Auto Scaler Que é o exemplo DKS Que é o que a gente Está usando aqui E aqui por exemplo É um exemplo Que mostra Os pods aqui Estão em pend Tá pessoal E aí o cluster Auto Scaler Viu que eles estão em pend Porque ele não tem Naqueles nodes Atualmente O CPU Ou memória O que eles tem No request Deles lá E o que ele faz Ele vai lá Pede pro teu provedor Ele tem essas permissões Lá quando foi criado Tu aplicou O RBAC Sabe também Como utilizar isso Quando ele precisa Se é um recurso Direto utilizado E não só O próprio cluster Auto Scaler E o Auto Scaling Group E aí ele Libera lá O Auto Scaling Pra aumentar De acordo com a dimensão Que foi definida De mínimo Máximo E assim por diante E aí vem mais um node Esse node ali Se ele tem uma imagem pronta Rápida Se ele tem um Warm Up Group Ele vai subir mais rápido Ou mais lento Aí são também opções Que a gente tem E aí sobe o node E aí os pods estão em pend São deployados Pra aquele node Que tem a CPU E a memória Disponível E assim ele vai escalando Até a forma Que tu determinou Na tua infrastructure As code Aqui Um exemplo assim Tipo Meio que Vamos botar tudo junto Então tipo assim Aqui No caso Eu tenho Um vertical pod Auto Scaling Onde ele vai aumentar O pod Em CPU e memória Ou Ephemeral Storage Que é os mais comuns Como eu falei Os básicos Ou HPA Onde ele vai aumentar Em número de pods E vai manter a mesma CPU e memória Pra todos os pods Mas vai tipo Em vez de um pod Roda 10 pods Pra segurar a carga E aí Com isso funcionando Em conjunto Com o cluster auto scaling Porque daí Tu tá crescendo Em número de pods Ou verticalmente Ele não consegue escalar Aquele pod Ele fica pending Ele chama o cluster scaler Que chama o cloud provider E aí põe mais nodes Pra poder alocar Aquela carga E aí Aqueles pods pendentes lá São escadulados Pra aquele novo node Ou nodes Dependendo aí De como tu configurou Então isso é comum Em produção Usar essas várias técnicas Em conjunto Pra atingir aí Uma escalabilidade Absurda Que raramente É utilizada Mesmo pra streaming Tá pessoal Novamente aqui Só falando aqui Desse contexto E por que Da divisão aqui Dos masters Do EKS Tá pessoal E dos workers Aqui Em diferentes zonas De disponibilidade Isso aqui É muito importante Tá pessoal Dividir Tá pessoal Ter redes privadas Pro teus nodes Ter redes públicas Se eles precisam Se eles precisam Realmente Tu pode até usar Um bastion host Direto Numa rede pública Em vez de usar Uma VPC Gerenciamento Com bastion host Lá dentro E aí Daquela Público subnet Acessar a privada Tem várias formas Normalmente De fazer esse neston Aqui Mil e uma maneiras E o NAT gate Se eles precisam Ter acesso A internet Ou se eles não Deveriam ter Se aqueles nodes Não deveriam ter acesso A internet E assim por diante Tá pessoal Aqui É comum Dividir ambientes Isso é o mais comum Hoje em dia Tá pessoal A produção Ela é um cluster De ambiente E não de aplicação Naquele Naquele trade-off Ali Naquele pros e cons Que eu mostrei Na hora de pensar Em como vai ser Os teus clusters E da tua solução Para o cliente Às vezes é comum Ter até quatro ambientes Um stage Também Começado como Pre-production Tá pessoal Isso aí depende Do quanto O cliente quer gastar Ou tua empresa Quer gastar No caso Se não é um cliente Se tu trabalha Diretamente Na área de SRE DevOps Da tua empresa E cloud Então isso depende muito Hoje em dia O mais comum É três E tem bem É bem encontrado Quatro É que o pessoal Realmente tem um budget Bem alto E uma lucratividade Daquilo que está rodando Ali naquela infraestrutura Muito boa E se paga E sobra E o pessoal Faz realmente Uma pré-produção E até aqui Eles usam Para fazer um Um blue green Virar um cluster Para o outro Na hora Fazer um teste AB Fazer um canary Que é o nome Da nossa Querida empresa E fazer um Um deploy Em nível de namespace Às vezes Num ambiente só Ou em nível De clusters diferentes Então tem várias formas De fazer isso aqui Observabilidade Monitoramento É muito importante Isso como eu mostrei antes Tem que começar Já lá no código Do terraform E subir junto Tudo que vocês puderem Utilizar Sobe junto Por quê? Porque o que vai acontecer Aqui pessoal É assim Vocês vão ter lá Todas as ferramentas Por exemplo Para definir Quota de namespace Para definir request Limits Dos teus pods Tu vai poder observar O consumo dele Em tempo real Tu vai poder tomar Tempo real Que a gente fala Segundos E assim por diante Né pessoal O real time Que a gente diz Hoje em dia No monitoramento Ele envolve isso aí Um a cinco segundos A dez segundos Dependendo da tua solução Tá pessoal Então aqui A gente tem Algumas opções Muito comuns De ser utilizada Isso aqui A gente sobe junto Com o cluster Direto dentro Do próprio cluster Ou num cluster separado E aí centraliza Tudo que vem Dos outros clusters Naquele cluster Como tá aqui Nesse retângulo azul Um cluster separado Que teria ali O Grafana O Prometheus Elasticsearch O Kibana E aí toda aquela tropa O Fluentbit Vai estar instalado Também nos clusters Pra poder fazer a coleta Né Um log shipper Da vida Né E assim Um log aggregation Um service Né E todas as opções Que a gente tem Também pra log Que é muito importante Pro desenvolvimento Pra QA E pra nós mesmos Identificar problemas Que nós possamos ter Uma coisa muito comum É isso aí Né O Grafana Prometheus E coletar Aqueles Aquelas métricas ali Do Cube State Metrics Mesmo Do Logixporter Tudo aquilo ali E salvar isso aí Num volume persistente Lá que o Prometheus Acessa um EBS No caso da AWS Lá E aí Consumir aquilo lá E definir Qual o tamanho desse EBS Qual a retenção Do teu Grafana Ali Do teu Prometheus Pra que tu também Possa usar aquele volume De forma adequada Sem estourar ele E Isso é um dos casos comuns O Grafana Porque não conhece Ele tem Vários dashboards Prontos Que tu pode utilizar Pra ver CPU O consumo De pod Se tem mais de um container No mesmo pod Um sidecar Ou alguma coisa Nesse estilo Tu tá rodando Tu tá rodando Três containers Pode por algum motivo Ou por container Ou por service E assim tu também Pode estender Um monte de coisa Ver Enginex Ver rede E ver uma série De coisas Assim como por exemplo Saúde deploy Ah quantos pods Eu tenho que ter rodando Ah 100 Ah eu tô com menos de 100 Pode criar um alerta Em cima daquilo Entendeu Eu tô com 99 pods Opa Vou gerar um alerta aqui Entendeu Alguma coisa tá dando errado E o cluster Não tá conseguindo resolver Então a gente pode fazer Vários tipos De fazer um capacity plan Bem visual Olha eu tô vendo Que meu cluster Tá aqui ó Sempre 70 80 90% de consumo Aí o que que tu faz Tu já começa a planejar Como é que vai ser Teu capacity plan Pra segurar aquela carga Nos teus clusters Que é muito fácil Fazer com Kubernetes Tu não precisa comprar Servidor físico Tu não precisa nem Sair puxando VM Tu só vai escalar O teu cluster E ainda tu pode Definir uma instância nova Uma capacidade nova No próprio código Do Terraform Isso é muito fácil De fazer a capacity plan E fazer a escalabilidade Acontecer Sem downtime E sem muita confusão Tá Tendo a informação Por isso que a gente Sobe a observabilidade Junto Tá pessoal Aqui exemplo De uso de pods Aqui pra vocês verem Dá pra ver Claramente O que tá sendo usado De CPUs Aqui em questão De milicores E também Em questão De megas Utilizados Que é a forma Nomenclaturas de Kubernetes Que já deve estar acostumado Senão vocês vão ver Que ainda é similar A tudo que você já conhece Aí tá pessoal File descriptor Coisa assim Também do próprio Node Usando Node exporter Número de PIDs E outras coisas Que são importantes Para o sistema operacional Ou páginas grandes Para ser uma database E assim por diante São todas as coisas Que vocês podem fazer Utilização do storage Não chegar a descobrir Lá que estourou O disco Como a gente fala No tradicional Isso também É muito fácil Fazer no Kubernetes Uma coisa que é muito comum Utilizar o CloudWatch Tá pessoal O CloudWatch No caso aqui Eu tô falando de AWS Eu posso vir fazer Uma coisa Do outro Cloud Provider Também Similar Mas aqui no exemplo EKS E aqui por exemplo Pegar o FlintBit Coloca lá O CloudWatch Agent O FlintBit A rodar lá Nos Nodes Capta aquelas métricas Do container Da aplicação Ship aquelas métricas Ali Pro CloudWatch Lá tu tem Por exemplo Todos os logs Numa espécie de log Vamos chamar de log aggregation Aqui Onde tu vai ter tudo disponível E uma retenção Que não é somente Aquele Cube 70 Llogs Que tu pega ali direto De dentro do pod Enquanto ele está rodando Do container Então aqui É bem legal De usar a solução Só que ela é cara Pessoal CloudWatch não é um serviço barato E às vezes é melhor Tu Em vez de usar um CloudWatch Como esse aqui E o container insights Que é o tradicional Com aquela solução ali Que estava antes Na tela anterior Aqui CloudWatch Quanto bit Que é o container insights E a solução De poder ver os logs Expandir Assim por diante Filtrar e fazer o que tu quiser Mas é caro E pode ficar Muito caro Se tu tem um cluster Por exemplo De 200 nodes Tá pessoal Muito Estou falando de milhares de dólares Não na milhões Mas milhares Tá pessoal E aí tu já viu Que a conta Hoje em dia Não vai valer a pena E aí que o pessoal Aparece com soluções Como essa muito recente Aqui Que o nosso colega Matheus também Foi que Fez a pesquisa E implementou Como por exemplo Que é o Grafana Loki O Grafana Loki Como lá O irmãozinho do Thor O vilão Que não sabe se é vilão Então Essa solução aqui É uma solução Bem Legal Porque tu coloca Na tua própria estrutura Faz um Stateful Set Ele é um volume persistente E aí tu persiste Aquela retenção De acordo com o que tu quer Gastar de EBS Naquele volume persistente Do valor De 50 GB 100 GB 1 TB E quantas semanas Ao mês Tu quer reter aquilo E tu consegue personalizar Esses logs E usar Geo IP E outras coisas Até Tipos de logs HTTP Erro Ok E assim por diante É muito legal de fazer Tu pode criar Essa personalização Dentro do Grafana Loki E utilizando aí soluções Já consagradas Como o próprio Fluent bit E outros mais Para chipar Fazer o aggregation E tudo dentro do Grafana Muito dashboard De novo Muita comunidade Muita documentação Disponível Não tanto para o Loki Mas sim para o Grafana Prometeus E outros mais Mas você encontra Bastante coisa aí Comum também Usar Elasticsearch E Kibana Né pessoal E a gente já sabe Disso aí Aí pode ser um Fluent B Fluent bit Pode ser um Logstash Pode Tanto faz Pessoal Atende A solução Atende vocês E não gasta muito Recurso O custo é bom O custo benefício Interessa se ela é Um EFK Ou um ELK Não interessa se ela é Um Elasticsearch Fluent bit Kibana Ou se ela é Um Elasticsearch Logstash Kibana Entendeu Não interessa Mesmo esquema do outro Persiste a informação E não gasta com o CloudWatch E usa a tua própria estrutura Que já está sobrando Para fazer isso Tua infra Eu digo Então aí Um exemplo só do Kibana Aqui Que não está familiarizado Log aggregation Dá para filtrar Fazer dashboards Bem legais Aqui é um bem simples Mesmo dos logs Algumas coisas Para considerar Já estourou o meu tempo Eu queria saber do Daniel Daniel Quanto é que eu tenho Para encerrar Eu tenho só Pouquíssimos slides aqui Eu só queria saber isso Bora A gente tem A gente comeu 20 minutos Deu tempo E 25 Para falar a verdade Então Pô Mais 5 minutos Aí 7 minutos A gente vai para o Kahoot Se você puder Tá Ok Então Eu vou lá Aqui Eu estou aqui Com os slides finais Mesmo Tá pessoal Então assim Só considerações Que são importantes Pessoal É Algumas coisas Para administração De nuvem Tá pessoal Ó Eu não vou dar Um hands-on Aqui Porque pessoal Tinha muita coisa Para falar E ter a big picture Saber botar isso Num cliente grande Numa infraestrutura Grande Numa produção Entender Essa big picture É muito mais importante Muito mais Que uma coisa Que tu vai lá E que o chat GPT te diz Como fazer Ou que o Bart Te diz como fazer Ou que tu pesquisa Lá no tutorial No getting started Entendeu Do Kubernetes Então isso daí Pessoal Isso daí Se aprende No self-study Se aprende Sozinho Quem já está Na área Sabe que Não é um bicho De sete cabeças Mas isso aqui Pessoal Que eu estou mostrando Para vocês Essa big picture Isso é importante Tá Inclusive eu tenho Colegas meus Aqui da Kennedy Também assistindo Participando aí Prestigiando o evento Tá E a apresentação Aqui pessoal Façam as contas Refletirem Os projetos As aplicações Os ambientes Se é um projeto Aplicação tal Desenvolvimento Dividam os projetos Ambientes Em diferentes Contas Da AWS Isso é Melhor prática Da AWS Não importa Se tu quer ter Trinta Cinquenta contas Não interessa Pessoal Faz um SSO Ali E está valendo tudo Para administrar Para dar acesso Para os developers Nomes de contas Não precisa refletir Produto Não caio na questão Do domínio Do produto Reflitam a infraestrutura Reflitam a organização Empresarial O projeto E se for o caso E tudo é baseado No produto Aí reflitam o produto Lógico Mas assim Assim como tu organiza Lá uma conta de GCP E um monte de projetos Dentro daquela conta Para o cliente Tu organiza também As várias contas Da AWS Embaixo de uma conta Root De uma AWS Organization E aí tu usa um SSO Da própria AWS Se tu quiser Para autenticar Por exemplo O teu próprio time De DevOps E developers Software engineers E assim por diante Endpoints Utilizar para a aplicação Normalmente não aparece Aqueles endpoints Que tu usa Para comunicar A aplicação Porque uma aplicação Não é um pod Ou um container Uma aplicação Frontend Rodando o Kubernetes Dentro frontend É um back-end É um Kafka É um RabbitMQ Ou é uma database Rodando Ou dentro Ou fora do Kubernetes Uma aplicação Eu digo O conjunto De pods Ou containers E é muito importante Que assim Se preocupem Com aquilo Que vai ser Face Frontend Quando falar em domínio Porque o resto Na realidade Não importa muito o nome Desde que Seja de conhecimento Se tiver Se puder fazer Domain Subdomain Fazer uma estrutura DNS Arve legal Faça Isso aí pessoal Tu pode fazer Várias aplicações Tu vai dividir Isso em cluster Dividir isso em namespace E fazer de uma série Eu não vou entrar Aqui na segurança Assim Mais importante Do Kubernetes É Pessoal Usem Usem a segurança Do Kubernetes Básica de RBAC E não pulem isso RBAC tem que estar No teu terraform Definido Por grupos Esses grupos A taxada Hierarquia lá Do que que é O SSO Lá Do Dos permissões SSO Ou seja O IEM Que tu estiver utilizando Usem secrets Que mesmo que ele seja Um base 64 Se tu corta o verbo E não dá acesso nele Pelo RBAC O cara não tem como Ver o secret lá A não ser que Ele tenha o acesso errado Mesmo que seja Uma coisa básica Não vai te deixar 100% seguro Nada deste Mas vai te ajudar E logicamente Fazer isso Tudo De uma forma Que tu obfusque Não comita coisa No terraforma Que seja arriscado Que possa Obfusque Usa secret lá Do GitHub Para botar lá Uma aqui Se tu precisar usar E assim por diante Não usem coisas Que são perigosas E podem escapar Não comite isso No GitLab No GitHub Sei lá o que Tu utiliza Pessoal GitGuardian Funciona muito bem Para quem já conhece Para monitorar Um possível Comite errado De alguém Que mandou uma chave Em plaintext Alguma coisa assim Alguns self-studies Links aqui Que vai estar Na apresentação Eu vou disponibilizar Essa apresentação Agora com vocês No chat Mas eu acredito Alguns exemplos Eu sou o Benoni Participam sempre Se aprofundar E se aprofundar Tão fundo A gente só A gente só vai colocar A mão Eu vou trazer Você pode Então eu responde Todas as perguntas Que estão no Kahoot Entrar lá E-mail Excelente Copinha aí Faça um download Já garanta A sua cópia Boa Deu tempo Deu tempo de todo mundo Entrar né Deu tempo? Deixa eu ver aqui Como é que tá Quantas pessoas temos? Tá Deixa eu falar um tchau Deixa eu falar um tchau pra você As portas estão abertas Pra você vir mais vezes Muito obrigado Se você quiser vir aí Fazer uma apresentação prática É de Não dá pra fazer Uma aplicação prática De tudo que você falou Mas se quiser Dividir isso Num learning path Quebrar em sequências Pro pessoal Pra você Vir mais vezes E tudo mais Pô A porta tá aberta É só Trocar uma ideia Com a Aline Que a gente faz Vamos fazer Vamos botar essa gurizada A trabalhar mesmo Não é só ficar da boa Assistindo Passar trabalho Suando aqui Tô suando Tem que trabalhar também É isso aí Tem que abrir a tela preta E aprender a usar O dedos Menos mouse E mais teclado Perfeito Muito bom É assim que você aprende É Boa Deu tempo né Vamos em frente Valendo Último Kahoot do dia Primeira pergunta Qual é a função principal Do Kubernetes Em um ambiente De computação Em nuvem Valendo Moro no Brasil Ou moro na Califórnia Benoni Moro no Brasil Moro aqui em Gravataí Próximo a Porto Alegre Rio Grande do Sul É Eu ia falar Rio Grande do Sul Sotaque no índio É que a gente aprendeu A controlar o T Porque em inglês Não tem uma variação De T Muito bem A galera foi muito bem Na primeira pergunta Vamos ver como é que ficou O pódio Foi bonzinho Aí Tranquilo A segunda pergunta Valendo Qual componente do Kubernetes Responsável por distribuir O tráfego de rede Entre os pods Em um cluster É boazinha também Mas um pouquinho Trick Rapaz Travou meu zoom Na Quarta apresentação Não sei se você estava online Não Eu estava tentando me liberar Mas eu só consegui mais Mas esse atraso É culpa minha Travou do meu lado Acontece Achei que tinha caído tudo Quem faz Quem está remoto Sabe que isso é a vida Hoje em dia Pois é E se o meu zoom cai Cai a live Meu A sorte é que O aprendizado aqui Fez a gente Criar uma conta De backup Que se o meu usuário Cair O de backup Assume o host Ah ótimo Perfeito Tem que ter redundância Exatamente É então Deu certo Deu certo Vamos lá Ó A galera foi pega desprevenida aí Entre pods Pessoal Quem cuida do balanço Para os pods É o Cedes Isso aí Uma boa balançada Mas o Radiante Penguin Respondeu De forma correta Ele continua no páreo Vamos lá Para a terceira pergunta Qual componente Do Kubernetes Auxilia A gerenciar O estado Dos pods Através do Controlador De pods Meio trick Também Aí não estou Tão bonzinho Também Subcontroller Manager Ótimo Pessoal antenado Pessoal estava ligado Aí ó Vamos ver Uma pequena virada O Radiante Penguin Quer a primeira posição Dele de volta E vamos ver Ó Briga-se Sete posições Ali o destemido Equidna Record de avanços Quarta pergunta Qual é a melhor prática Para garantir a segurança De containers Em um cluster Kubernetes Ali acho que não ficou assim Por causa das organizações Leia-se todas as opções Isso é culpa do formulário É É que o Carrute Embaralha as respostas É Tá aí ó Mas quem tá prestando atenção aí O pessoal tá ligado Pô Legal Legal Muito bom Vamos ver Radiante Penguin Continua queimando o asfalto Tá a milésimos de segundos Do agente girafa Milésimos Vamos lá Última pergunta Qual a linha de comando Para verificar recursos De um cluster Kubernetes Essa aí é Conhecida do pessoal Essa daí tá Não vou falar que tá fácil Porque tem muita gente aqui Que tá aprendendo E talvez tenha Pelo Kubernetes Pela primeira vez Aqui hoje No evento Eu tenho respeito A você que tá Pela primeira vez aqui Aí ó Cube CTL Muito legal Muito legal Muito bom Excelente Vamos ver como é que ficou O top 3 Terceira posição Pro último Kahoot De hoje Conhecedor Servo Radiante Penguin Não conseguiu atingir a primeira Mas ficou no pódio Na segunda colocação E o agente girafa Por milésimos de segundo Manteve a sua correção Parabéns Isso é latência no mouse É muito bom Eu falo que tem gente Que mora do lado Do datacenter Que ela tem Setão baixa Que não sei como Que consegue Bater a pontuação Isso é delay de dedo Até Clic delay Muito bom Parabéns pessoal E vocês aí Que ficaram em terceiro Primeiro Segundo A galera aí Dá um alô aí no chat Pra eu saber Quem são vocês Benoni Mais uma vez Muito obrigado Foi Excelente a apresentação Gostei muito mesmo Fantástico Quer deixar um recado aí Pra galera Primeira apresentação Do Benoni Aqui no DevOps Experience E já chegou Chutando a porta aí Mostrando quem que manda No Kubernetes É isso aí pessoal É o meu recado É primeiro Agradecer na realidade Pela oportunidade De participar aí Tá A todos vocês novamente É o DevOps Hero É o DevOps Experience É o nosso DJ É todo mundo que tá Cuidando da festa Pra nós O pessoal que participou Aí do Kahoot Respondeu corretamente Parabéns aí Pelas vitórias Pelo pódio E novamente Agradecer a turma Do Ken e DevOps Aí meus colegas Aí que trabalham comigo Né E deixar aberto O convite Visita o nosso site Dê uma olhada Tá pessoal A gente tá entrando No mercado brasileiro Agora a gente começou Ao avesso Estamos vindo de fora Pro Brasil E nós logicamente Vamos trabalhar Com condições diferenciadas Aqui pras empresas Brasileiras aí Na questão de consultoria E serviços profissionais Especializadas em Cloud DevOps, SRE E Kubernetes Nós temos inclusive Produtos e serviços Somente de Kubernetes Então pessoal Quer alguém Uma expertise Entre em contato Conosco aí também E me adiciona no LinkedIn Pra gente bater um papo Como rede Pra trocar uma ideia Eu sou Desde lá do tempo Do Unix Linux Lá Eu sou um cara Open source Comunidade Estamos aí Pra o que deve é Poder ajudar Eu ajudo Se tiver tempo Estamos aí Bom demais Valeu Benoni Galera Muito obrigado Fiquem com Deus Até fevereiro Última semana do mês Estamos de volta lá Com a segunda edição Do DevOps Experience Pra 2024 Xelão Um abraço Beijo pra todo mundo Tchau Topzira Tchau Tchau Tchau